Olá a todos, cá estamos para mais um vídeo do BFQFM, desta vez estou aqui com o garotão Filipe Inglês, o garotão do costume, já sabem, para recordar jogos frente ao Boa Vista, o nosso próximo adversário, o BFQ joga amanhã, frente ao Boa Vista, às 6 da tarde, no Estádio da Luz. Olá Filipe. Olá Nuno, olá Totes, de facto é um adversário historicamente com muito para contar, sempre foi um, digamos, ali numa linha a seguir aos três grandes, sempre teve ali na, ou muitas vezes teve, próximo de ser o, digamos, o quarto grande, e de facto muitas dificuldades cria na Luz normalmente, historicamente, e mesmo no passado recente, e escolhemos aqui dois jogos que eu acho que espelham e se espelham, de facto, as dificuldades que muitas vezes o BFQFM tem com o Boa Vista na Luz. Então, olha, vamos lá, vamos já passar a parte dos jogos que nós temos aqui, o que é que, antes de começarmos, antes de fazermos aqui o 1, 2, 3, play, que dois jogos é que nós temos aqui? O que é que temos para partilhar com a Malta? Sim, portanto, vamos ver um BFQFM Boa Vista, da época 86-87, portanto um jogo dos anos 80, e depois saltamos, que é de fazer contas de matemática, 20 anos para a frente, para 2006-2007. Não diga os resultados, que é para não dar-se para lá. Então vai, vamos lá, estás pronto? Já os dei, mas pronto, vai. Estás pronto? Vai lá, vamos lá ao típico. 1, 2, 3, tal. Muito bem. Então vai, para lá, temos aqui já o BFQFM 3, Boa Vista 1, de 80 e qualquer coisa, não é? 86-87, quem souber estas coisas sabe que foi a famosa época da dobradinha, lá com uma derrota com o Sporting pelo meio. Mas isto de facto é uma equipa fantástica, estes jogadores históricos, estes jogadores históricos de todos os anos 80, que todos conhecemos. Este equipamento, eu falo sobre os equipamentos, este equipamento é muito bonito. Para mim, se não é o mais lindo, pelo menos dos anos 80, anda lá próximo. Se não é dos equipamentos mais bonitos, sempre do Benfica. Número 8, o Mariche, ou Mariche, como quiser, não é? Sempre para marcar uma dimensão física que os outros jogadores não tinham. Este número 7 é que não sei quem era. O Vata foi mais à frente, não foi? É o Nunes, salvo erro. O número 7 do Benfica, que marca o gol? Não, este número 7. Ah, o 7 é o Chiquinho. O Chiquinho. O Chiquinho que faz muito boa época. É, marca muitos gols nesta época. Diamantino ali também. É verdade. Isto era logo na sexta jornada. Onde é que vai? O Nunes, lá está. O Nunes também é daqueles jogadores um bocado esquecidos. Álvaro, o senhor dos seis dedos, numa mão. É verdade. Estava lá o Dito. Veloso, o Dito, é pá, isto são jogadores. Isto equipamento de bom vista é muito esquisito. Nunca tinha visto um equipamento novo. Já viste? Pois é. Por acaso não é nada de equipamento habitual deles, não. Aqui o... Acho que a guarda-redes do Boa Vista que é expulso. Por protestos. E estamos nos primórios. Estamos nos primórios do Benfica com o Estádio da Luz, com os 120 mil. Já com o Estádio completo. Isto era a salvoira a segunda temporada. Pois, e os terceiros anos tinham sido completados em 85. Exatamente. Portanto, esta era a segunda temporada. Aliás, esta era a primeira temporada completa com o Estádio da Luz, já completo. Ah, pá, um outro grande... Isto, um... Um terceiro grande gol, lá. O tamanho do Manic ao pé dos outros. É impressionante. É bem engraçado. O gajo a fazer o Wi-Fi, o outro quase lhe rebotava com a mão. Era mesmo um viking no meio dos portuguesinhos baixinhos. Não, e a melhor distância de onde o gajo cabeceira. É verdade, pá. De facto, e aqui era o 3 a 0. Este foi uma belíssima vitória sobre o Boa Vista. Chegada estudada, claramente. É. Olha lá, detrás da marca do penalti e tal. Quase que parece que para no ar, não é? Ele levita. É muito bom. O Manic era um belíssimo avançado. Naquela onda dos nórdicos, que depois tivemos com o Magnussen também. O Magnussen, pronto. Estádio muito bem composto. O Magnussen, pronto. Um dos meus heróis de benficaistas, sem dúvida. Quando eu era puta, adorava o Magnussen. Era aquela cabeça-loura ali no meio dos centrais. É, é, é. Era muito bom. Referir que este é o Benfica de John Mortimer, que infelizmente faleceu recentemente. E pá, e é um Benfica... Pronto, tem aquela derrota que todos sabemos com o Sporting, por resultar por uns golos que não vamos referir quando. Mas, quer dizer, mas foi uma época... Sim, exatamente. Empatámos 7-1. Mas foi uma época excelente, dobradinha. E agora saltamos. Passamos já para a segunda partida de hoje, que hoje é um bocadinho diferente. Para quem não viu, para quem não assistiu, para quem não sabe de que jogo se trata, é um bocadinho diferente. Não estamos a falar de uma vitória, mas é um jogo de certa maneira histórico, não é? Epá, eu acho que é factual dizer que é a maior noite das bruxas no novo Estádio da Luz, e não sei se no antigo. Eu não sei se alguma vez na história do Benfica o Benfica teve um jogo como este. Isto é incrível. Mas fala-me tu, Nuno. Conta-me o que é que pensaste sobre este jogo. Eu fui ver este jogo. Começa logo aqui. Eu fui ver este... Eu estava lá. Eu estava lá atrás da outra baliza. E este é daqueles... Este é daqueles jogos que... Este jogo ficou... Vamos lá, fazer um pequeno spoiler. Acho que era uma bola aposta, já temos aqui uma bola aposta. Este jogo ficou 0-0. Foi um massacre do início ao fim do Benfica sobre o Boa Vista. É uma coisa impressionante. É engraçado, se não me engano, o tirador era o Fernando Santos, não é? Era. Sim, sim, sim. Fernando Santos, esta equipa não foi campeã, mas a equipa jogava bem. Não sei ao certo o que é que faltou aqui, mas a equipa jogava bem. E este foi um destes jogos em que a equipa, de facto, jogou bem. Foi um massacre autêntico. Mas a bola não entrava. Era uma coisa indescritível. A bola foi, se não me engano, quatro bolas aposta neste jogo. E aqui tens mais uma. Mais uma. Portanto, mais uma. Agora esta vai à barra. É. Portanto, foi o jogo... Isto, então, nós estamos na primeira parte. Foi o jogo inteiro nisto. Na segunda parte há mais uma... Esta que ficou famosa do William Harris. Há mais umas contas na segunda parte. Portanto, foi... É daqueles jogos que não teve um resultado histórico, não foi... Não foi extraordinário, não é? Mas eu nunca ia de esquecer esta parte. Esta é inacreditável. E, aliás, não deixa de ser engraçado que o Fernando Santos tem um bocado a fama na seleção da Estrelinha da Sorte. E ele, no Benfica, teve a Estrelinha do Azar. Porque há outros jogos. Há um jogo com o Dinamo Crest, com o Espanhol. Que a bola não queria entrar, pá. Isto são... Mas este jogo é... Isto é inacreditável. Ele é misto. É bola aposta. Isto era incrível. Eu sou sincero. Eu arrisco-me a dizer... O que há de ser anos a meter a mão na cabeça, pá. Isto era incrível. Eu arrisco-me a dizer que não haverá na história do Benfica um jogo com o Monstro. Pelo menos num novo estádio, claramente não há igual a isso. Não, é incrível. Incrível. Eu lembro-me. Nunca houve um jogo assim. Incrível. Reparem bem neste clássico. Isto é incrível. Olhem para isto. É. O Cátio Saranis levava as mãos à cabeça. Os jogadores todos, mas isto é... Os jogadores boa-vista riam-se, quer dizer, isto é inacreditável. E é que nem se quer se pode dizer que o Benfica jogou mal. Reparem no volume ofensivo. Olhem para isto. Já me mudou quarto. Eu disse que era um quarto. Reparem no volume ofensivo do Benfica. Foi um massacre autêntico. É. E se bem que é certo que o William fez algumas boas intervenções, como devemos dizer para a maior parte, foi uma sorte de uma coisa inacreditável. O Benfica pode estar aqui. Sinto eu. Mais três horas a jogar futebol e não marcava nenhum gol. É. E é tal coisa. Isto é um resumo. Isto não mostra as jogadas todas. Isto mostra as mais escandalosas. Mas isto é inacreditável. Acho que foi a boa capa da bola. No dia seguinte falou em Noite Bruxas no Estádio da Luz. E de facto, se há altura em que valeu a pena utilizar essa expressão foi esta. Isto foi incrível. E pronto. E chegava ao final 0 a 0 de uma forma... Incrível mesmo. E eu acho que... Tens razão. O que é que o Simão diz? Boa noite. Falta a marcar. Eu acho que nunca tinha visto um jogo assim. Foram várias oportunidades. Sinceramente até perdi a conta. Lá está. E tem toda a razão. Tem toda a razão. O nosso amigo Simão. Um craque. Porque de facto, neste dia, não havia nada a fazer. É um dos jogos desta altura. que mais me impressionou. Nunca mais me esqueci desta partida. Eu acho que a maior parte das pessoas não recordam-se do jogo. É daqueles jogos. Repara. Eu não sei se tu concordas comigo. Se calhar o que eu vou dizer é polémica. E para a malta. Depois digo aí na caixa de comentários que tu concordas. É daquele tipo de jogos que saímos com um 0-0. Que em casa contra o Boa Vista nunca é bom. O Benfica ganhar nunca é bom. Mas é daqueles jogos que quase nem tem coragem de apontar o dedo à equipa. Percebes? Sim. Quanto bolos opostos. Não sei quantas defesas do guarda-redes. É daquelas noites inacreditáveis. Fazem parte do futebol. É. É. Mas é coisas que parece que é só a Benfica. Porque isto foi numa altura em que a equipa estava crescendo. O estádio estava bem composto. O pessoal estava a acreditar na equipa. De facto a equipa era uma fase da época. Estava a jogar muito à bola. E aí a Benfica. Parece que a bola não quis entrar. Se não me engano ali mesmo no final. Tipo aos 90 ou quase. Ainda há um lance do Marcel. Se não me engano. De cabeça também sozinho. Ainda faltaram aqui mais da tabela. É. É uma noite. É noite bruxas. Olha. Então ia falar em noite bruxas. Amanhã esperamos que não seja uma tarde bruxas. Já sabemos que não vai estar ninguém no estádio a ver o jogo. Qual é a tua fé no pau para esta partida? Eu estou confiante. Eu acho que de facto a equipa tem estado a crescer. E teve mais uma vez. Teve uma semana para preparar. Sabemos que o Boa Vista está numa luta desenfriada para não descer. Portanto. E o Boa Vista historicamente é a equipa de dar um bocado de cacetada. E de perder tempo. E eu estou à espera de um bocado disso. Acho que vai ser daqueles jogos que é importante. Importante é entrar o primeiro. E vamos acreditar que o Benfica vai ganhar. Eu estou confiante que o Benfica vai ganhar. Muito bem. Então está feito. Pronto. Temos aqui mais duas recordações de jogos antigos frente aos adversários do Benfica. Desta vez o Boa Vista. Na próxima segunda-feira às nove e meia estaremos em direto no YouTube. Como costumo para fazer o rescaldo do fim de semana desportivo benficista. Um grande abraço a todos. Obrigado por nos terem acompanhados. Se ainda não subscreveram o canal carregue aí no botãozinho e ative as notificações para receberem tudo o que é informação daquilo que nós fazemos. Abraço a todos e viva o Benfica! Viva! 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 Tchau, tchau.